Tudo se olhava preto, não tinha cor nas ruas, não tinha nada, era só Fusca, Kombi, Brasília, é isso aí, parçalzinho, e daí hoje a gente vai, daqui a pouquinho a gente fala sobre essa parte legal da situação toda, que é a parte da associação, mas fala pra mim assim, surgiu ali entre quantos, quantos conversaram, como é que vocês fizeram? Você falou sozinho, teve ideia, alguém tem que ter tido a ideia, né cara? Com aquele time ainda, com o nome? Com aquele, não, já era, não tinha um nome ainda pra família, era só uma galera se juntando, na realidade amigos de infância, que já eram todos casados, pais de família, e não tinha oportunidade de estar junto, então se reunia no domingo, a hora que a mulher tava dormindo, pra ir jogar uma bola pra rever os amigos de infância mesmo. Massa, muito massa, você vê isso aí é amizade, né cara, começa lá desde a infância, e vai indo, e vai indo, e vai indo, falando agora assim, pra gente chegar, você acha que o Rodrigão tá saindo? Não? Tá no pente? Aquela, o primeiro, o primeiro, já que ele falou pra nós aqui, o Otá falou sobre Natal, vamos, solta alguma coisa aqui do Natal, você consegue fazer isso pra nós? Depois que a gente der um intervalinho, a gente volta falando sobre a última que aconteceu agora, que foi sensacional também, né? Eu queria ter ido, bicho, pô, pelo amor de Deus, ali, né? Eu tava doido pra ir, mas não consegui. Bom demais. Oi, Pagodinho, um intervalo pra você falar aí da galera. Pô, ouça, galera, tem bastante gente participando, cara, olha que legal, hein? Família Aracema hoje com a gente aqui, vamos falar aqui a Carol, Carol Silva, boa noite, um beijo pro Pagodinho, feliz dia do amigo, a todos vocês. Obrigado, feliz dia dos amigos, né? Todos, né? Todos nós, de um dia especial. Rafael Gordela, tamo junto, rapaziada do Samba. Gordela tá aí? Ô, Rafael, como é que tá você, Gordelão? Fábio Santos, salve, rapaziada, forte abraço. Alô, Fábão. É, Fábio. Aham. Piuí. O que? Rafael Gordela, Piuízinho. Piuí. Tiago Moraes. Grande o Tiago. É, tá mandando um abraço. Quem que é o Tiago? Dino. Ah, o Dino? Ah, o Dino lá, o do Capão mesmo? Isso. É, o Dino, eu tô encontrando, ó, Dino, você tá trabalhando, cara, faz anos que eu não te vejo, meu brother. E eu tô encontrando, sei que ela tá uma grelinha ali, ou você passando caixa de som, alguma coisa assim, né? Esse bicho é campeão, cara, um guerreiro mesmo. Hoje te vi no Facebook. Pode continuar, Pagodinho. Dejair Antônio da Silva, tamo junto, família. Tá bonito de nome, hein? Tamo junto. Valtemir Prestes, boa noite a todos. Boa noite. Tiago Moraes, Sadele. Ô, é nóis, é nóis. Mandou uns coraçãozinhos ali. Eu também te amo, ó. O Fábio Santos, Edson Pagodinho, hoje o Verdão vai rasgar. Ih! Não, não, não. Já começou. Já começou, hein, cara? Boa noite, senhores. Leandro da Silva, grande parceiro. Cristiano Santana, salve, salve, abraço, tamo junto. Ô, o Biri do Suburbanos, eu quero ir no Três Anos do Suburbanos. Não, Biri, infelizmente a gente não tá contando com você nessa festa, meu querido, tá? Você que não vá pra você ver, vai ter evento mesmo. Ô, Caique, salve, Cajuru, não escuta, ô, meu irmão. Opa, salve, salve. Cajuru, deve ser o bairro Cajuru ali, né? Isso mesmo. Ninguém vai tá falando do hospital, né? Não. É difícil. Mas pode ser também, né? Não sei, cara. Pode ser também de alegrar o pessoal lá também. Cara, eu vou longe. Show de bola. Olha aí. O Beto. Olá. Nascido na família Irassema. Alô, Beto. Beto, dir, dir, eu tá ruim pra mim. Mais ou menos isso, né? SR, quem que é o Beto? Pode falar, pode falar. É o Zagueiro do Quarentinha esse. Olha aí, ó. Como o Durval. Da família? Da família? É, conhecida como o Durval. Agora a gente tá chamando ele de Luva de Pedreiro. Luva de Pedreiro, olha aí, cara. O cara é fera. Luva de Pedreiro. Grande Osílis Rosa, meu amigo Osílis, cara. Grande músico. Ô, meu irmão. Olá, olha aí, ó. A dona da casa, ó. Olá, Bibiane. Aí. Alô, Bibiane. Chegou a diretor. Depois que eu dei um cutucado que ela falou que não vinha. Olha aí, ó. A Daiane Oliveira, família Irassema. Essa ali é a esposa, né? Mandar um beijo ali. Não sou, né? Meu Deus do céu. Você viu só? Olha que choro, cara. Aí é bonito, ó. Família tudo, gente. Obrigado pela companhia. Isso foi sensacional. Uma educação tremenda. Então, moleque, velho. Que isso, cara? Vamos falar sobre isso também daqui a pouco. Marcos Marcondes, meu amigo Pagodinho Sadeli. Parabéns pelo programa. Sucesso. Olha lá. Enquanto a gente tá conversando aqui, gente, você que tá acompanhando aí em casa, tá vendo ali, ó, o projeto dos meninos que a gente vai falar daqui a pouquinho ali. Dá uma olhada ali no que que eles vêm trabalhando, gente. É muita coisa. Valde Ney, Rodrigues do Nascimento. Fala, rapaziada. Grande abraço a todos, satisfação imensa. Alô, Valde Ney. Obrigado, cara. É nóis, cara. Sadeli, mas vamos lá. Daqui a pouco a gente volta aqui. Tem bastante gente. A gente já manda um abraço pra todo mundo aí. Essas fotos que a gente tá vendo ali, Otávio. Esse daí é que projeto. Tá ali, né? Apareceu, acho que eu não consigo ver daqui. Teve de tudo. Teve Dia das Crianças. Teve Dia das Crianças. Teve Páscoa, né? Páscoa, Natal. Natal. Natal com Papai Noel azul. É, pra dar um diferencial, né? É. É o primeiro ano, fizemos só azul. Quase que apanhamos na rua. É mesmo? Porque a criançada do Papai Noel é vermelho. Eu sei que tava esperando ele vermelho. Não, eu. No segundo ano tivemos que colocar o azul e o vermelho pra não... Pra não... Daí fica até legal, né? O Papai Noel é azul. Azul, velho. No primeiro ano a gente entregava um carrinho pra um, uma bolinha pra outro. Quase apanhamos da criançada. Também. Então agora nesses anos a gente... Padronizou. Se organizou. Padronizou. Ou é só bola, ou é só boneca, ou é só carrinho. Pra não correr o risco de apanhar. Show de bola. Mas esse daqui já é o do sábado, né? Isso. Isso daí já foi a festa junina de sábado agora. De sábado agora, ó. Que rolou também. Muito legal. Rodrigão, tira pra nós então, pra nós trocarmos uma ideia aqui. Por gentileza, faz favor. E essa festa aí foi uma sensação... Não, mas nós voltamos depois. Voltamos depois. Nós vamos dar uma olhada geral, Nitor. Olha a pescaria ali, ó. A areia já própria mesmo pra fazer a pescaria. Olha o tamanho do mar. Os caras estão dentro do mar ali, se você prestar bem atenção. E os peces, você viu ali? E eles estão ali. E foi uma sensação boa, né, César? Três anos aí que a gente não fazia uma festa nessa pandemia. Meu Deus, né, cara? E pegamos e fizemos ali. Até ficamos até preocupados, né? Mas a... É, da pública. É, mas a comunidade ali não tem... Participa, né? Agora, vamos falar o seguinte, ó. A gente tem tanta coisa pra falar. Vamos falar sobre... Como vocês estavam falando pra mim, Tava? Foi a primeira vez que daí já saiu já também fazendo um trabalho social. Que foi bem no Natal. Foi perto do Natal, né? Como é que foi isso aí? Quem quer falar pra nós? É, foi criado em outubro, né? Em outubro a gente começou a fazer os nossos amistosos. E daí o nosso primeiro presidente lá, o Dudu lá, ele resolveu fazer uma carreata. A gente pegou, abraçou, fez. Mas já tinha o intuito de... O pensamento do projeto original. Ele já era fazer um trabalho social também? Ou era só pra ter um time de futebol? Era só um time de futebol. Não tinha essa intenção de... Não, vamos ali, vamos. Não, fizemos essa carreata e a comunidade, de repente, abraçou mesmo. Nossa senhora. Como Deus é bom. Acho que é isso aí, cara. Acho que é isso aí. No outro ano aí, a gente já começou... Pô, vamos pensar numa Páscoa? Vamos pensar no Dia das Crianças? Vamos pensar na festa Julina? Vamos pensar no aniversário do time? Então hoje a gente tem cinco festas no ano, né? Julina... Já datadas. Datadas. Julina, Páscoa, Dia das Crianças. Meu Deus, olha que trabalho. Natal. Olha o trabalho disso. O trabalho mesmo, hein? Natal e o aniversário do clube. Sensacional. E é sempre uma arrecadando dinheiro pra outra. Como a gente ganhou muita coisa da comunidade, a gente tinha um valor ali de dois reais, tudo. Então esse dinheiro arrecadado já é o dinheiro pra comprar o presente pro Dia das Crianças. Olha que legal, hein? Olha que legal mesmo. E agora, nesse primeiro ano que surgiu ali, dizemos, né? Que começou tudo. E daí já o pessoal ajudou ou teve empresários que vieram? Se tiver o dinheiro do bolso a primeira vez. Porque é um caminho muito estreito, gente. Eu vou falar um papo reto pra vocês aqui, ó. É um caminho muito estreito isso. Como o Almir falou, eu tenho alguns trabalhos que a gente faz lá também. Eu e uma equipe maravilhosa. Quero mandar um forte abraço. Primeiramente pra minha esposa. Alô, dona Miriam. Um beijo pra você. Matheus Saderi, que é a minha inspiração, minha vida. E toda a galera que a gente sempre nos ajudou. Mas assim, a partir do momento que você fosse pra ficar num time de futebol, já é um desafio. Mas se, cara, você falar que vai fazer um trabalho social, irmão, aí o negócio ele funila de um jeito. Porque é muito sério, homem. Daí, a partir daquele momento, você vira o holoforte da parada toda e daí não tem mais papo, cara. Daí você não tem mais vacilada daqui, vacilada dali, ou não vou fazer, ou vou pegar e não vou apresentar. Acabou tudo. Acabou tudo. Não é mais uma galera se reunindo pra bater uma bola. E como surgiu já assim, já teve o primeiro ali? Quem que fez daí? Você tirou do bolso ou a comunidade em si ajudou? É, o primeiro foi mais pro pessoal do time ali que se ajudou a fazer. Hoje a gente já tem bastante empresário do bairro que nos ajuda bastante com isso. Esse funil, né? Que você vai mostrando um trabalho, vai mostrando uma confiança, né? Com certeza. Com segurança. A comunidade hoje abraçou muito. Tanto as fotos ali você vendo, tem bastante gente do time, mas a maioria é a comunidade. Então hoje, graças a Deus, a comunidade reconhece a gente. No início começou com a cara e a coragem, né? Pra mostrar pra todo mundo que o trabalho ia ser feito e vai ser feito daquele jeito. E vamos falar um negócio agora entre nós aqui. A partir do momento que você começa a fazer um trabalho social, aí, cara, motiva... Esse time, né? O time verdadeiro, né? Porque aqui é legal falar time porque é um time mesmo, né? Com certeza. O time, aquela galera ali fala, não, por que isso? O que foi isso que aconteceu? Eu me lembro até hoje, a primeira vez que a gente fez uma carreata da Ação Entre Amigos, irmão, eu voltei pra casa, assim, cara, foi melhor do que eu já tinha vivido na minha vida inteira. Eu já tinha tocado em um monte de lugares, já tinha feito, como locutor, em um monte de lugares, show. Cara, eu voltei, assim, muito top. Foi muito massa. Maravilhado, né? E aí a equipe inteira, todo mundo do livro, a galera já perguntou, mas como é que faz, como é que é o ano que vem, tal, tal, tal. Muito até, eu não chego nem até o ano que vem, vamos pra outros caminhos, tem tudo isso. Mas, cara, é maravilhoso. É maravilhoso demais. E o legal, assim, é que consegue, esse tipo de trabalho, consegue movimentar toda a comunidade, né? Todo mundo participa, cara, então você consegue mexer com todo mundo, né? Aquilo vira assunto da semana na comunidade ali, né? O pessoal comentando, é mercado, padaria, e por aí vai, né? E aproveitando esse gancho, hoje a gente já tem vários atletas que não é do próprio bairro. Mas no começo a gente relutou e queria mais gente da comunidade mesmo. Perdeu no domingo, o cara tá na segunda-feira andando com o uniforme no bairro e ter alguém tirando o salvo. Isso é legal, né? Sentindo aquele coroa que foi no jogo, xingando ele, chamando de pé duro. É verdade. Isso que é o bacana. Isso mexe com as pessoas, um lado muito bom, né? E isso que o César falou é um negócio meio surreal, né? Porque a gente fica lá... Cara, no outro dia a gente tá moído de cansado, mas a gente tá satisfeito, né? Tá com uma sensação boa, né? De dever cumprido. Não sei. Não sei explicar o que que é. É um negócio muito bom, cara. Muito bom. É muito bom. As sensações, sim. Ó, existe uma coisa antiga, já que vão colocar assim, os mais velhos, assim, eles sempre diziam que se você quer conquistar a confiança de uma pessoa, você leva ela pra comer. Leva pra almoçar na sua casa, sirva ela bem na comida. Cara, comida ela compartilha. E a comida, ela é representada até isso na Bíblia, tudo é um alimento, né? A gente traduz dessa forma, como alimento. E isso é um alimento, tanto pra nós, pra nossa alma, pra que a gente continue, pra que o time se una. Vamos colocar assim como se... Ah, não, beleza, nós temos um tipo de futebol, mas a gente não tem. A gente não tem aí nenhum tipo de ação social. Cara, o time vai se manter em cima disso. O cara, tinha que acabar o assunto. Não tô sendo sincero. Acaba o assunto. Numa amizade, a gente tem que ter vários fatores, cara, pra que a gente fique se amarrando. Agora, quando você fala assim, nós vamos te ajudar o próximo, que é alimentar a alma do teu próximo, do teu irmão, do teu parceiro, irmão de Deus, aí o negócio fica legal demais. É muito grande, né? É muito grande. Aí, cara, aí que você começa a ver que vem gente, vai brotando gente pra ajudar. Brota gente pra ajudar. É verdade. Legal, né? É assim que funciona. Bom demais. Vamos fazer o seguinte, Pagodinho? Quer dar uma passadinha? Porque eu quero fazer um intervalinho com os meninos. Tá bom. O Rodrigão tá preparando pra nós uma coisa especial aí. Ó, que legal, hein, cara? Então, vamos lá. A gente vai vir e já vamos falar sobre o trabalho. Com a galera. Ah, Dona Belmira, Dona Kika, minha mãe, tá assistindo. Boa noite, filho. Falou, Dona Kika. Beijo, mãe. A culpa disso aqui é da senhora. Brincadeira. Beijo. Beijo, Vanda, meu amor. Juliana, Jujuzinha. Tá bem agora, né, filha? Graças a Deus, né, filho? Eita, não, não. É, Ana Júlia, Juninho. Ela, ela tá vendo nós? Tá vendo, tá assistindo a gente aqui. Então, por gentileza, me acompanha aqui num parabéns, vai. Um, dois, três e... Parabéns pra você nessa data. Ó o Silvio Santos, mas... Oi! Felicidades. Viva, Felicidades. Viva, 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 Felicidades. Parabéns você, que você é, Juliana. Viva, Jardim. Claudio, você fez 20 anos. Parabéns, parabéns. Fez aniversário no sábado. Ela fez, aniversário... Olha, cara, ela lançou uma modalidade diferente, gente. Lançou uma modalidade diferente, que é assim, vou ficar doente uma semana antes e passar o aniversário doente. Não é qualquer um que faz isso. Isso aí é o pessoal, tem que ser, pô, todo mundo fica o quê? Ai, meu Deus do céu, tô ansioso, tô ansioso, tô ansioso, tô ansioso, nem, né? Fica tal, nem dorme, né? Não, ela ficou doente mesmo. Não foi fácil, não, viu? Mas graças a Deus, graças à família, aos amigos, né? Beijo pra você com todo o respeito, parabéns. Um abraço pro Pioco também, que tá nos assistindo aí também. Pô, Piocão, esse é nosso, hein? Vou te contar, hein, Pio. A gente conseguiu resolver, olha lá. A Juliana mandou, obrigado aqui já. E a Dona Wanda também, forte abraço, Dona Wanda. Tá assistindo a gente também, beijo, amor. O Krigor Wisch, salve família Irassema. O Luan Nascimento, mandou um abraço aqui também. Taíque Martins, Cajuru aqui também. A Daiane Oliveira, por orgulho de você, meu amor, Almir. Que lá, mãe? Que lá, mãe? Que lá, mãe? Eita, bonita, né? Hoje ele lava a louça. Isso aí. Boa noite, rapaziada. Fala do nosso quarentinho aí, viu? Olha, olha, ele quer, ele quer falar. Esse daí é um dos times daqueles cinco, né? Isso aí, né? Vamos falar também, vamos falar também. Nós falamos só por enquanto do A e B, é isso? É, é dólar. Mas não tem muita coisa pra falar. O Marcos Freitas é o paulista, cara. Aí ele falou, pô, o pagode. O que, o paulista é nosso? É, o paulista é nosso. Então muda isso aí, irmão. Paulista, tumba no esquenta. Eu falei pra ele, muda Marcos Freitas, cara. Paulista Freitas. Ô louco, nós tínhamos que mudar o nome do pagodinho. Que tava Edson Jaime lá, ninguém sabia quem que era o pagodinho. Aí eu que nem bobo, marcando ele lá, o pessoal falou, mas quem que é esse pagodinho? Tá ali, rapaz, parece um bandido, aquele foragido mexicano lá. É, é isso aí, ó. É ele ali. Procurado. Ele colocou aqui o abração, é o paulista na área. Agora a gente sabe, mano. Agora a gente já sabe. O Rian, filho da Carol, tá assistindo a gente também. Um beijo, Rian. O Rian. O Rian e a Carol estão sempre na audiência. Ó, Deus abençoe vocês, viu? Grandemente. Tiago, família Iracema salvou o meu cão, pois ele teve que apontar a pata traseira, que me deu suporte financeiro. Olha aí, que legal, hein? Ô louco, que legal. O grande estopa. Fala isso aí pra nós. É o estopa, né? O estopa, ele sofreu um acidente, né? Foi atropelado. Foi atropelado, aí a gente fez lá uma vaquinha lá e contribuímos lá pra cirurgia, que ele teve que amputar a perninha. Hoje o estopa tá lá, ele anda lá. Tá lá, tá lá? Parceraço. Olha que sensação. É o cachorrinho do Dino. Ah, o cachorro do Dino? Eita, nós, maravilha. Vocês são demais. Bom demais. Boa noite, rapaziada, que é o vovô da cantora Nicole Citron, olha aí que legal, cara. Opa, forte abraço pra Nicole Citron também, sucesso. Quem mais? Você sabia que aquele, ó, volta um pouquinho o pagodinho. Eu já falei isso pra você, que aquele carinha ali, ó, ele não parece o nosso diretor da rádio aqui? Parece mesmo. É verdade, cara. Não é? Ô, Rodrigão, eu acho que é ele, cara. Eu acho que é ele. Eu vou até mostrar pra ele a hora que ele puder. Daqui a pouco ele vem aí. Daqui a pouco, diz ele que vem, né? Beijo, pai. Ô, Rodrigão, o último sábado, você ficou sabendo? Eu desci aqui, tinha uma galera pra uma reunião ali, velho, ali embaixo ali. Bagodinho de Deus, cara. Eu desci, velho, tinha umas 200 pessoas aqui no salão, assim, ó. Eu desci com tudo lá. Falei, pessoal, pessoal, só um minutinho, desculpa o atraso, tá? Perdão, você, turma, com quietinho, sempre. Gente, silêncio. Ei. Aí, turma, com silêncio. Eu falei, ó, então, pessoal, desculpa o atraso, mas eu chamei vocês aqui somente pra dizer que obrigado por ter vindo e boa noite. Fui embora, cara. A Viviane veio lá do fundo, ó, que ela tava lá fora. Ela veio correndo lá do fundo e falou, o que que você ainda tá falando? Nem sei o que que tava rolando, né, cara? E o pessoal esperando, e o pessoal esperando. Não, achando que era eu, era o nosso diretor. Era o diretor, cara. Ei, vamos fazer o seguinte, ó, não tem muita coisa pra conversar. É verdade. Falar sobre o time dos meninos, continuar falando sobre os trabalhos sociais, mas hoje é uma data mais que importante, porque hoje é o dia do amigo, né? É verdade. Hoje é o dia do amigo, né? Hoje é o dia do amizade. Eu quero, posso cumprimentar você? Opa. Sério, primeiro, muito obrigado por confiar em mim. Júlio, que não vai. Meu amigo, sabe que você é meu amigão? Obrigado. Rodrigão, sinta-se abraçado daqui. Rodrigão, monstro. Seguinte, o... Pra gente poder falar sobre isso, falar sobre amizade, alô, Matheus Sadele, beijou. Meu amor, meu filho, minha inspiração, minha fonte de vida. E meu melhor amigo, né? Matheus Sadele. Porque é o seguinte, ó, a gente, eu tava querendo ver se... Você conhece um cara que ele é um cara local aqui, bicho. Ele é um compositor local. Um cara que trabalha pela música, nossa, aqui de Pinhais, não só de Pinhais, como Curitiba e o Paraná inteiro. Faz um trabalho sensacional. Chama-se Ari Valdir, o compositor. Ó, falar que a gente conhece. Cara, esse cara, ele é sensacional. E ele fez uma música em homenagem a um grande amigo dele. É verdade. Que foi o Chicão Ferro. Uma composição linda. Chicão veio a falecer durante a pandemia. E eles eram muito amigos, cara. Chicão naquele lado gaúchesco dele e tal, e tal, e tal. E o Ari Valdir com as suas composições ali, aquele músico sensacional que ele é. No lado sertanejo também, gaúcho e tudo. Aí no final ele acabou perdendo um grande amigo dele. E fez essa composição maravilhosa. E eu queria que a gente registrasse hoje o dia da amizade. E a gente poderia falar sobre isso. Nada melhor do que pegar um artista local. Show de bola. Um super compositor que é ele. Bom mesmo, cara. E daí a gente já coloca pra ele. Pode ser? Enquanto isso, nós vamos tomar uma água. Vamos lá. Um galãozinho. Feito. Combinado. Ah, moleque. Esse é o Rodrigão, gente. Você viu, cara? Não há dinheiro que pague esse homem. É verdade. Com seu lenço no pescoço, levou baixa e chapéu. Nos palcos com pistofana, cantando fez seu papel. Sempre levou alegria, fez amigo de verdade. Mas tudo tem um final. O nosso Pai Celestial te levou pra eternidade. Esta marca galponeira, esse meu verso fiel. Fiz prática um chovelho, descansa em paz, chica um ferro, lá na querência do céu. No meio da madrugada, em sonho, tu me visitava. Tomou um tomate comigo, alegre você falava. Amigo, cheguei na frente, estou aqui a te esperar. Eu vou partir desta terra, eu vou pra morada eterna, onde poucos vão entrar. Nesta marca galponeira, esse meu verso fiel. Fiz prática um chovelho, descansa em paz, chica um ferro, lá na querência do céu. Aquele sonho real não sai da minha memória. Não esqueça, não esqueça o que me dizes, quando estava indo embora. Cê cuida aí, meu amigo, pra nenhum vírus pegar. Essa doença calou, a voz deste cantador, com Deus, chica um ferro, lá na querência do céu. Descansa em paz, chica um ferro, lá na querência do céu. Tá na Rádio Amizade Paraná? Tá muito bem! Show de bola, gente. Que música linda, hein, Sadele? Pelo amor de Deus, por isso que eu falei pra você. Bonita demais, cara. A gente falar sobre amizade. Hoje é o dia do amigo, é o dia da amizade. Nós estamos na Rádio Amizade Paraná, e tocando, celebrando essa linda composição aí, do artista local nosso, que é o Orivaldir, falando de amizade. Bom demais, né? Bom demais mesmo, cara. Sensacional. E estamos aqui, né, gente? Pra você que quer participar, que eu mando também no nosso WhatsApp, viu? Pode participar, 41 997951975997951975. Tá aí na tela, viu? Ou escuta aqui por mim, ou veja aí na tela do nosso WhatsApp. Show de bola, já tem alguém lá? Carol Silva mandou no WhatsApp. A segunda? A segunda ali, né? É a Carol, né? Ah, sim, é. Ela mandou aqui, daí ela mandou no Facebook. Ah, ela mandou lá. Não, legal. Legal, legal. Show de bola. Show de bola. Bom demais, gente. Vamos falar o seguinte, vamos continuar lá naquele lance do nosso cinco time que nós temos, que eu já sou, agora já sou membro. Os cinco time que nós temos. Falamos ali da série A e B, né? B e A, no caso. É o time A e B, né? Isso, legal. Time A e B. Nossa, você viu que eu entendo bem, meu pagodinho? Nessas horas, por isso que eu te contratei, irmão. Pra me corrigir, eu falei série A e série B. Eu entendo menos ainda, cara. Era a série que ele tava falando pra mim. Eu enrolo, né? Sorte que nós temos menina aqui. É verdade. Mas o pagodinho tem uma passada de jogador, bicho. E louco, rapaz. Ele tem toda essa aparência mesmo, assim. Então, esses coletes aí é de um time nosso lá, que a gente tá montando. É. Aí jogamos uma vez só, mas... Não, ele... Pausa. Gente de Deus. Ele que acontece, cara. Ele fala assim pra mim. Não, porque eu não sei o que. Eu montei um time aqui no Jardim Cláudio. Já começa a me dar um arrepio, gente. Já começa a me dar um arrepio aqui nas costas, assim. Eu já falei, meu Deus do céu. Aí ele falou, ó. Grava um áudio pra mim aqui, ó. Nós vamos ter estreia. É, verdade. Tem um ué na parada. Uma estreia, pá, tal, no nosso time. Não sei o quê. Temos um horário. Temos um horário. Temos um horário lá na cancha. Os caras mandaram um ofício da prefeitura lá pra poder ter um horário. Tudo. Eu falei, que isso, cara. Senhor Edson Jaime, excelência. Ó, esse horário é de vocês e tal. Eu falei, beleza. Fui lá, gravei tudo um bagulho. Daí caiu numa sexta-feira, que daí a gente tava numa correria. Tanto ele com os compromissos, eu com os compromissos. Caiu numa sexta-feira que na quinta eu tinha me destruído. Eu já tava sem dormir 24 horas, assim. Eu falei, pra mim não dá, velho. E uma. Eu tenho que falar com a negra também, que eu não faço nada. Falar com a negra. Então eu falei, ó, cara, nesse daqui eu não vou. Eu vou no próximo. Foi aí que tudo começou, cara. Desde então não teve mais próximo. Não, mas é daí... O que aconteceu? Não, mas aí teve aquela temporada de chuva, né? Ah, foi a chuva. O campo de grama lá. Mas aí se jogam lá em Manaus, né? Eu não sei o que aconteceu. Eu pensei nisso também, cara. Aí a prefeitura bloqueou lá. Não podia usar o campo lá pra não desgastar a grama. Parece que ele molha o campo e não pode jogar. É. É verdade isso ou não? Não, não precisa. Gente, pode ficar tranquilo. Quando a chuva passou... Porque lá a gente tá dividindo, aliás. Quero mandar um abraço pro Dirley. Alô, Dirley. Grande Dirley, negão. Tá assistindo a gente aí também. Então, eu tô dividindo o horário lá. Uma sexta é nossa, né? E uma sexta do Dirley. E o Dirley tá indo? Tá, ô, o time dele tá bom demais, aliás. A gente tem que chamar ele pra trocar uma ideia aqui, viu? E quando tava chovendo, o Dirley tava indo? Não, também. Ah, não, também. Não, a pessoa não liberou, não liberou. Ah, tá bom. E aí... Tá pra vir na sexta-feira. Acho que talvez, acho que é semana que vem. Vai, vai rolar? Amanhã. Depois da manhã, né? Depois da manhã. Amanhã, quinta. Aí, ó, tá vendo? Sexta-feira, vamos jogar. O que? O teu time ou o time do Dirley? O meu time. Contra o time do Dirley. Contra o time do Dirley? Mas, cara, o time é top, viu? Então, só pra vocês saberem como é que ficou lá. Turma do Nego, o time? Turma do Nego. Turma do Nego, futebol clube. Tá, eu tô usando aqui. Ah, mas aqui não tem, né? O nome. Aqui é outra peça. Então, é que o outro colete é verde. Dei, não dá pra trazer. Ah, o outro por causa do chroma key, né? É, gente. Acho que tem o chroma key aqui, ó, pessoal. Até nós tivéssemos falando sobre isso, não, meu. Não, não tivéssemos falando sobre o estúdio aqui. Hoje nós vamos fazer o seguinte. Daqui a pouco nós vamos fazer uma selfie com os meninos aqui pra vocês conhecerem como é aqui dentro verdadeiramente. Pra você que tá me ouvindo aqui, que tem uma leve noção de como que funciona, porque eu não tenho. Eu tô bem aprendendo cada vez mais. Aí eu cheguei aqui, eu vi essa parede verde. Falei, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Depois que eu fui ver que é ali que a magia acontece. Então, o que vocês estão vendo aqui não é verdadeiramente isso aqui que está acontecendo aqui. Um exemplo. O Almir. É bonito desse jeito mesmo na vida real. É, se você encontrar com o Almir aí, depois o Almir vai passar o endereço da casa dele pra analisar ele pessoalmente, né? Almir, falar nisso, um churrasquinho de vez em quando, nada disso aí mata ninguém, tá, irmão? Churrasquinho a gente faz. Tem direto, né? Tanto que teve sábado lá que eu te convidei, você não pôde ir. Olha aí, ó. Vai. Tá juntando aqui o time aqui, galera. Tá juntando o time. Bom, Otávio, não vai nessa onda, Otávio. Teve sabadão lá, né? Mas o César trabalha também, né? Não tem tempo pra nada. Bastante, bastante. A gente não para, né? Graças a Deus. Então, a gente tá numa correria, tanto eu quanto o Sadele. Isso é verdade. A gente tá numa correria danada, viu? E a gente tá produzindo aí após o horário, porque durante o dia a gente tem... Cada um tem suas atividades. Ele com a Falco Extintores, pra você que precisa de extintor, pode procurar a Falco Extintores. Procure a Falco. Tanto em Pinhaz quanto em Fazenda Rio Grande, a gente tá atendendo. Tem aí a Falco Extintores. Eu, César Sadele, com eu mesmo, César Sadele, que é só o que eu sei fazer na minha vida. Eu sou o meu próprio ganha-pão, por isso que eu tô magro desse jeito. Que não é pouco, né? Que não é pouco. O que é isso? Brincadeira. Então, correria danada. Vamos falar, então, dos times. Pra gente continuar, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o patrocinador. Não podemos deixar de falar dessa galera. Amizade é amizade, cara. O pessoal que apoia, a gente tem que falar mesmo. Vamos lá. Então, me fala lá agora. Já nós estamos falando do... Como é que era mesmo? Time A, time B? É o time A, que é da Copa Curitiba Série A, né? O time B, que pega os atletas pra levar pro time A. E faz os amistosos, que você tinha falado. Os amistosos. E aí, quem mais tem? Temos o Quarentinha, né? Quarentinha, eu vou chutar aqui. É pra quem tem mais de 40 anos. Ou quem tem 40. Olha, e vou te falar que... Famoso sub-óbito. Isso. Meu Deus do céu. É desse jeito que estamos. É dali pra cima. Dali pro céu. E a gente pega uns campeonatos aí de 37 pra cima, né? Então... Ah, tá. O Quarentinha é quem tá mais ou menos no 40. Pode passar de 40? Pode. Até quando é Quarentinha? Depois tem cinquentinha, não? Tem cinquentinha. Tem cinquentinha também? Aliás, a gente tinha um cinquentinha. Vocês tinham um time de cinquentinha? A gente tinha um time de cinquentinha. Claro, mas... Só que o time de cinquentinha aqui durou uns três meses, né? Os três meses. Meu Deus, não fale pra mim que foi porque eles partiram, né? A pandemia veio e acabou. Meu... Sacanagem. Não foi isso, não, gente. Não foi isso. O Pagodinho. Olha isso, cara. É isso, cara. Sacanagem. O Pagodinho tem pago no Quarentinha lá já, né? Já, com certeza, né? Pagodinho tem pago lá no Quarentinha. Então, mas eu sou técnico, cara. Eu sou técnico. Daí não tem como... Você não joga? Não, jogar não. Eu vou mais no técnico mesmo. Aliás, no último jogo eu fui técnico e fui juiz também. O técnico e o juiz. Olha só que... Imagina, então. Vocês viram o que eu tava falando pra vocês? Que dá a impressão que eu tô implicando com ele. Mas deu algum tema ou não? Dei. Pra nós a gente deu. Deu uns três. Comemorou? Opa, você é doido. Parece o Ricardo. Nossa, o técnico do Quarentinha faz a mesma coisa. É, aí, ó. Tá vendo? E nesse... O time do Quarentinha tem? Esse tem. Esse tem. Eu jogo no Quarentinha. Você já joga no Quarentinha? Joga no Quarentinha. Meu Deus do céu. Eu com essa cara de 18? Meu Deus do céu. Tocou 25. Ah, então. Isso sim. Agora eu acredito. Então, pelo amor de Deus. Agora, me diga uma coisa. Eu vi lá no teu Facebook que você tinha saído da parte da... Desde o início eu tava como técnico, né? Desde o início eu tava como técnico. Daí, agora, todo domingo, né, César? Então, não que a minha esposa cobrava, né? Não, não. Acredito até que, poxa, olha o tempo que durou, né? O apoio só acontece quando a gente tem uma esposa que tá ali apoiando. É, ela me apoiava demais, sabe? Só que eu sentia falta. Eu senti falta uns domingos e tal. E pedi pro Otávio, o Otávio é o presidente, né? Vamos entrar nessa parte da associação também e falar sobre isso. Isso. Conversei com o Otávio, pedi pra ele. Ele falou, não, vamos ficar mais esse ano na Copa Curitiba. Eu falei, tudo bem. Vamos ficar mais esse ano na Copa Curitiba. Também é complicado, né, César? Daí eu terminei a Copa Curitiba, conversei com ele. Com certeza, o Otávio é um cara de palavra e tal. Além de a gente ser irmão, né? Tem esse lado profissional também, né? Isso, tem o lado profissional. Tem muita gente que depende do trabalho de vocês dois, né? Isso. Então, daí ele me liberou lá e tal. Daí eu fiquei só no Quarentinha. O Quarentinha e os jogos são no sábado. Mas daí como jogador? Como jogador. Mas e quem entrou no teu lugar como técnico? Como técnico, o Otávio e o Ricardo. O Ricardo que é o técnico do Quarentinha. Ah, tá. O Ricardo acabou assumindo as duas funções. Do Quarentinha e do principal. E a princípio é isso que vai se manter. Até concluir esse ano, né? A princípio... Até não sobrecarregar muito o Ricardo também, né? Pelo amor de Deus. É trampo, né, gente? Não é brincadeira. É sábado e domingo, né? Então, é tudo isso. Mas também é outro que a esposa vai junto, acompanha. Família. É auxiliar técnica dele. Dá umas duras nele quando é. É mesmo, pega a pesada. É bacana. Roda a cidade toda no final de semana jogando. Verdade. E esse nome não é à toa, sabe? Já é família por causa disso. No nosso time A, tem o Krigor e o Leandrinho, que jogam. No Quarentinha, o Clé e o Preto, que são os pais deles. Jogam no Quarentinha. No feminino, o técnico e a assistente são casados. O Rafael com a Lula. E assim por diante, né, Otávio? Família mesmo, né? Família reunida. O irmão do Otávio joga no Quarentinha. O meu irmão joga no Quarentinha e no time B. Um joga no Quarentinha e o outro no time B. E dá pra citar vários, vários parentes que jogam, sabe? Que massa. Então, não é à toa o nome Família e era Sema, né? Até aproveitando essa deixa que você falou do time feminino, a gente vai falar sobre isso também. Mas antes, pessoal, eu quero falar pra vocês aqui, ó. Não perca tempo. Vá agora e siga arroba podcast saideira. O meu irmão, pede pra galera. Arroba podcast saideira. Esquenta do saideira. Desculpa. É podcast saideira? Podcast saideira. Esquenta do saideira se pesquisar direto. É o Facebook aí, né? Facebook esquenta do saideira na nossa página. Se você pesquisar esquenta do saideira no Instagram, também aparece. Mas pra você chegar direto no endereço, arroba podcast saideira. Vai, o meu irmão. Arroba podcast saideira. Seguam lá, galera. Dê essa moral aí. A gente sabe que a nossa comunidade é grande aí. E vamos estar abraçando aí todo o pessoal que abraça a gente, né? Legal, cara. Isso. Tá vendo que não é eu falando. É o Almir falando. É o Almir falando. Entendeu? E eu não tô forçando ninguém. E agora o que vai falar é o Otávio. Agora o Otávio vai pedir. Arroba podcast saideira. Bora seguir lá, rapaziada. Arroba podcast saideira. Grande cesão aí, o pagodinho. Show de bola, gente. Até porque o seguinte, né, Pagodinho? Fala pra nós. Não tem uma parada lá que vai rolar? Exatamente. Então, a gente tá... Alcançou os 300 inscritos. Eu acho que hoje eu acho que alcança lá a bruxa dele. Tomara, meu Deus. É, a gente vai ter o sorteio da caixa de som, tem o Vale Compras também, no valor de 150 reais. Aliás, daqui a pouco a gente vai mandar um abraço especial pro Ita, né? Vamos falar do Mercado Sala, tem o Vale Compras lá. Tem também kit churrasco, cara, lá do Valejão de Carnes com o Eder. Então, a gente só precisa, esse tipo de coisa é coisa que é boa, né? A gente só precisa que cheguemos ali até o número 300. Assim que chegar no 300, todos esses 300 que chegaram ali a seguir nós, nós vamos sortear brindes pra vocês, tá bom? Nós queremos esse primeiro número, é só uma meta, é só pra que a gente fale, senão eu sei que você está comigo e a gente vai junto, tá bom? Bom demais, bom demais. Eu acredito, então. Eu também. Fala pra mim, então, Lu, vou desculpar. Não, perdão. O Samuel Tuchete tá mandando um abraço aqui também. Como é que é o nome, Dudu? Como é que é o nome dele? Tuchete, eu acho, né? Grande Gaúcho. Pelo amor de Deus, né, Lu? Com o sobrenome desse dele, ele é rico. Gaúcho, então, melhor, né? Ele é Gaúcho? Não, certeza, é fazendeiro, você é produtor de erva de chimera. É, Tuchete, cara, é sobrenome da hora, né? Torcedor do Internacional, lá. É? Olha aí, tá vendo? É do Grêmio, é do Grêmio. Rafael Siqueira, tá mandando um abraço também. Rafael, nosso técnico do Feminema. Olha que legal. Ô, Rafael, acabou de falar de você, irmãozão. Você deve ter escutado, hein, né? Você, ele é a esposa, né? Ele é a esposa. Você falou pra mim, né? Forte abraço pra esse casal. O Angel Rodrigues. Quem mais? Olha que bonitinho, eles colocam uns coraçãozinhos azuis, ó. Legal mesmo, né? Muito legal. O Angel e a Bruna, meu irmão e minha cunhada. Grande Timar. Bruna, Rafaela, né? Angel, forte abraço. Bruna. Juliana, chegue lá depois pra ver uma prega da música do meu irmão. Então, arroba MC Menor JDA do Juninho, meu filho, tá mandando aqui. Opa, o que que o... Mas ele tá fazendo uma música? É, o Juninho já mandou aqui já, um link aqui já. Um link pra quê? Pra gente poder curtir a prega da música dele. Já lexou ali, o Pia é ligeiro, cara. Ah, é? Então, bom, depois nós vamos pegar com o Rodrigão. Aliás, semana que vem que traz ele aí, né? Vai ter o outro MC. Ah, já tava combinado, né? É, já vão trazer o Juninho, viu, Juninho? Ô, Juninho, quem cuida da agenda de tudo isso daqui é teu pai, cara. Por isso que tá essa bagunça. É. Tá bom? Boa noite, rapaziada. O Miro Otávio Prestes, rapaziada, Pagodinho, aquele abraço. Buiu, família Irassema. Eita, coisa boa. O Buiu é um caso bacana aí do família Irassema, que ele recebe propostas direto pra jogar suburbano. Propostas... Sério? É craque. E não vai. Não vai. É com a gente. Família mesmo. Família. O homem que acredita no projeto. Bom demais. Bom dia, Sotavares e o Perninha, grande perna. Ô, perna, velho. Fala, Edson Pagodinho, Sadele, estamos juntos assistindo aqui. Faz uma ressalva aqui. Tudo esses nomes que estão rolando aqui. Rodrigues, esses nomes que estão rolando no Jardim Cláudio, você já ouviu algum deles? Cara... Sabe esses nomes assim, tipo perna? E o minhoca? Conhece o minhoca lá? Perno, minhoca, cascão. Você acredita? É. Cebolinha. Ó, perna, minhoca, cascão. Cebolinha. Tudo essa rapaziada. Chula. Ó, olha o nome de um caboclo desse, cara. É, cara. Você chega em casa falando, não, vou apresentar aqui o namorado. Ó, esse é meu namorado, o Chula. Não dá. Cara, você tá... Ele tá aí. Chula, ô, sucesso pra você. Goleiraço, cara. Deve ser o quê? Pega, goleiraço. Tá muita bola, velho. Graças a Deus. Chula de Deus. Fala teu nome verdadeiro, por favor. Manda pra mim ali. Perninha, perninha, perninha. A gente não sabia por que que era perna. Por que perna? Porque ele é de Pernambuco, né? Ali, o que que tem? Então, aí ele tem uma pilha de perna. Ah, né? De Pernambuco? É. Mas não é isso. Mas não é. Não, até aí tava bom. Lá no futebol, a gente foi ver, cara, as perninhas dele parece um quero-quero, velho, não, no campo. Por isso que ele não usa shorts. Ô, ô, perna. Meu irmão, tô contando aqui porque é legal, né, cara? Aí o perninha... É claro que é. É legal, mas caralho. Cara, o bicho cara que sabe, parece um quero-quero, não. Eu tô falando, cara, no campo, cara. Meu Deus do céu. Ô, perninha. Pô, eu achei que ele não é. A gente tem perna, vem disso aí. Vem disso. Olha lá, o Jederson Wilson, lá da família da Sema. Grande abraço a todos, ele tá falando ali. Grande abraço a todos, a família da Sema, tamo junto. Grande black. Perna falando, olha lá, o Jesus Cavaleiro. Quem tá ali? Éder Delupo, né? Delupo. É o pastor aí da igreja, onde que eu grego aqui, da igreja. Alô, pastor. Obrigado pela audiência, viu? Obrigado. Reza por nós, o Pagodinho. É mesmo? Quem, o pastor? Meio parecido, meio gêmeo do Pagodinho. É, ele é o décimo, ele tá falando que ele é o décimo segundo jogador, então eu sou o décimo terceiro. Aí, ó, vamos somando. Vamos somando aí. Forte abraço. Ó, o Julinho, prévio da minha música nova, ele anexou ali, ó. Mandou um link? É, mandou um link ali. Ô, Rodrigão, você consegue com esse link aí? Ah, não, tem que ir pra você aí, né? Manda, manda. Ô, o Julinho, você tá assistindo nós? Manda o link no WhatsApp do Pagodinho, que ele vai encaminhar pro Rodriguinho pra gente poder fazer uma prévia hoje. Esse não derruba nós, tenho certeza. Juninho da Silva. É, o Juninho da Silva. Online e no Instagram, compartilha, show de bola. Quem mais ali? É, o Juninho tá ali. O João e a França. Domingo tem jogo, né? O Valentinha. Ah, e o Perninha foi artilheiro. É. Ele falou ali? É verdade, ele fez quatro gols, cara, no jogo. E qual jogo? Naquele único? Nesse jogo que teve o único jogo. Nesse único. É verdade, cara. Ele fez quatro, cara. E aí, o pessoal filmou os gols. Conseguiram? Mas eu pedi pra pagar, cara, que não dava pra... Não, cara, não dá pra divulgar. Nossa, velho, no último... Não, no último... No último gol, cara, ele bateu na rede antes da bola, velho. Nunca vi aquilo. Sério? Como é que ele fez? Ele chutou e correu mais rápido? Não sei, cara. É o Flash. Esse aqui, o Perninha é fera, cara. É o Flash. Quatro gols, cara. Ele é fera. Leandro Hipólito, grande Levi. Levi. O André, Luciano, verdade, perna. Olha lá, o André tá confirmando lá que o Perninha vem da... O apelido é por causa do Quero Quero, né? Entendi. Quem mais? O Valtenir Prestes. Perna, vou trazer pro Fênix. Aí, ó, já tá comprando o passe dele, ó. Olha aí, gente. É por isso que você não queria divulgar ele, né? É, acabou falando. Entregou o jogador, ó. A Carol quer o Tiquit Churrasco. Vai ganhar, viu? Show de bola. Só vai lá, hein? Por favor, Carol. William. Segue lá. Grande Família Irassema. O Cleverson, o Cle. Ah, o Clezinho. Grande Cle. Alô, Clezinho. Obrigado. Sempre também junto com a gente, cara. Vamos junto, cara. Segue lá, arroba, podcast, saideira, tá bom? Chegou a 300, a gente vai fazer um sorteio pros primeiros 300, tá bom? Manda um salve aí, Almir. O Clezinho tá pedindo. Olá. Salve, Cle. Cle é o pai do Krigor, lá, que eu falei lá. Ah, sim. Legal. Forte abraço pra você e pro Krigor também. A Priscila foi quem ganhou a cesta lá, hein? A Priscila, você mandou pro Rodriguinho pra botar a cesta? Mandei, tá lá. Depois o Rodriguinho vai colocar pra lá. O Rodriguinho vai botar a foto da Priscila aí, que foi lá na Gula, lá. Se der tempo. Beijo, Pri. Parabéns pelo presente, viu? Hein, falar nisso se der tempo é verdade mesmo. Vamos conversar com os meninos? Vamos. Olha lá. Que a última vez o Rodriguinho aqui, cara, vocês não acreditam que ele me bolou ali no balão, né, cara? É mesmo, Zé? Por causa do horário? Não, ele me bolou. Ele me bolou no horário. Eu fui saindo aqui e ele já me deu uma na canela. É muita gente, né, Sandé? Graças a Deus, né, cara? Graças a Deus. Mas, gente, participa aí, tá? Participa aí que a participação de vocês... É importante. É muito importante. Ah, lá, tá lá, a Prisla. Já tá na tela, né? Eu já tava, né? Tá ali, ó. Tá na tela, que parece que tem uma diferencinha, tá? Olha lá, ó. Ela foi lá e ganhou uma lenda cesta pessoal lá da Nova Gula, né, Pagodinho? Nova Gula, Ronaldo. Vamos aproveitar essa deixa. O Pagodinho até pulou lá, ó. O Will falando aqui, jurava que era o pastor que tava aqui mesmo. É mesmo, é? Olha lá. Meu Deus do céu, cara. É parecido mesmo. Caramba, hein? É muito parecido? A hora que a gente chegou assim, o Otávio falou, caramba. Eu jurava... Eu jurava que era o pastor que tava aí. É, olha, olha aí. Meu Deus, Pagodinho. Nós temos que ir lá, né? Não, quer dizer, acho que nem recebe. Só que eles recebem a gente lá. Recebe. Recebe, né, cara? Recebe. Pastor, confirma aí. Eu acredito nos meninos, mas é que eu tenho medo. Abraço pro pastor lá, então. Forte abraço pro pastor. Como é o nome do pastor mesmo? Pastor Eder. Pastor Pupo. Deu Pupo? Isso. Sobrenome Ambulinho tem pastor. Parabéns. Parabéns pelo teu trabalho. Esses meninos aqui tão falando, tá falado. Seguinte, aproveitar aqui um detalhe. Vamos falar lá. A Nova Gula, que presenteou ali, que a Pri ganhou, né? Foi isso? Pessoal da Nova Gula. Você lembra lá? A Nova Gula fica em qual que é a avenida lá? Na avenida Juriti, número 254. Legal. Lá no Jardim Cláudia, né? Com o Ronaldo, com o Alu. Com o Ronaldão e a Lu, né? Ronaldão e a Lu. Olha, gente, ó. Do fundo do meu coração. Muito, mas muito obrigado pela participação de vocês. Olha lá. Tá lá. Rodrigo, não tô falando que é o melhor do mundo? E aí o legal é que são empresários locais lá que estão aí dando uma conversa pra gente, né? Isso. E reconhecendo o trabalho. Isso é muito importante. E também fazendo a diferença, né? Doou uma sexta-café da manhã lá e ficou contente pra caramba. E, cara, é muito legal mesmo. Um abraço pro Ronaldo e pra Lu. E obrigado por participar com a gente e nos ajudar, né? Nesse projeto. Bom demais. Avenida Juriti 254 no Jardim Cláudia. Forte abraço pra vocês. É isso aí. O telefone tá na tela. Vocês acompanham lá. E o seguinte, hein? Pessoal também. Um forte abraço. Ó, Tocadão das Capas Center. Nos presenteou com a caixa de som. Que vai lá pra galera que chegar. Chegou nos 300, a gente vai sortear essa galera também. E o que mais vai sortear daí vem quem? Kit Churrasco. Mercado Sala? Do Varejão de Carnes. E aí, o Supermercado Sala lá do Ita. Mas eu falo do Varejão de Carnes primeiro. Varejão de Carnes, o Éder, do Kit Churrasco. Kit Churrasco. É, pra gente poder sortear aí. Aí o pessoal vai lá retirar coelho lá. Varejão de Carnes ali na... Aí, o Varejão de Carnes lá. Isso. Jacob Macanhã? Não, esse é no Jacob Macanhã. Jacob Macanhã, 3504 no Jardim Cláudia. Obrigado, Rodriguinho. Rodriguinha fera, hein, cara? É o melhor que tem, meu. Varejão de Carnes lá com o Éder. Cara, lá tem corte de carne especial. E o preço também é bacana, viu, cara? Você tá ganhando direito autoral pra aquela foto que eles colocaram na logo ali? Pois, da qual que é? Do boi? Aquele lá é um amigo do Éder, ele falou. Fala, meu querido. Bom demais, bom demais. E aí, o Ita. E aí, o Ita. Supermercado Sala. Grande Ita, cara. Aliás, o Ita ficou de conversar com a gente, marcou pra terça-feira. Ô, que maravilha. Terça-feira, o Ita vai trocar uma ideia com a gente. Ita, forte abraço pra você. Sei que você está na nossa audiência aí também. Muito obrigado, cara. A diferença que vocês fazem. Supermercado Sala, Rodriguinho. Temos aí? Já tá na tela, só que demora um, dá um leisinho pra nós, hein? É, supermercado Sala, gente. Eita, em vários endereços. Olha isso aí. Tem o Jardim Cláudia, Alta Romã, o Arthur, o Piracuara. Ah, não. O Rodrigo é fantástico. Tem Piracuara? Olha, eu vou me mudar pra Piracuara só por causa do mercado. É isso aí. Grande abraço ao Ita, nosso parceiro. Obrigado. E aí tem o Vale Compras, ah? Do Ita. Do valor de R$150, pode pegar o churrasco ou qualquer... Família Sala, Supermercado Sala, vocês são os melhores do planeta. Muito obrigado mesmo. Obrigado pelo apoio total. E fala pra mim, a gente tá volando de patrocinador? Fala aí. Gostas? É. Fala lá, galera, que você quer mandar abraço. Aproveita. Otávio, enquanto ele tá procurando aqui, aproveita. Manda um abraço pra quem você quiser, lá da família, pra toda aquela galera. Vamos aproveitar, deixa que a gente volta a conversar, às vezes o tempo passa. O Clef tá pedindo ali o kit pra churrasco, pra domingo. E falando que eu vou pagar a cerveja. Quem tá devendo é você, nego. Olha lá. Já tinha que ter pago uma, mas vamos fazer. Olha lá, olha lá. Tá me devendo também, Clef. Pô, deve pra todo mundo. É por isso que não paga, né, Clef? Essa dívida toda, velho. Abraço pra todos aí que estão acompanhando aí o podcast. Bora seguir lá, rapaziada, fazer crescer esse daí e chegar aos 300 hoje ainda. Legal, legal, gente. Vamos falar um pouquinho do Acalanto, pra mim fazer um chamariz, enquanto o Almeida tá aqui? O Acalanto, cara, da visão do Acalanto, eu não consegui conversar com o... Me respondeu aqui, teve que buscar a esposa mesmo. Teve que, né? Teve que. É uma pena, mas esse, né? Essa é a família maravilhosa. Essa é a parceria dos dois. Ele e Alisson, sensacional, né? Fora tudo isso, né? Fora Marquinhos, fora tudo lá, aquela família maravilhosa. Acalanto, cara, faz parte da história também, Dracena. Eles estavam lá sábado. Eles estavam lá, tudo? Estavam lá, os da Vila. Mas eles fizeram o Sambinha, né? Fizeram. Mas que coisa de louco, cara. E eu não fiquei sabendo de nada disso. Senão eu tinha metido no atestado, no serviço, cara. Ah, não. Isso não é sentido. Não, brincadeira, gente. Nunca eu coloquei atestado. E... Eu tô com saudade dos pagodes do Davi, viu, cara? Cara do céu. Davi é maravilhoso, cara. Davi, Marquinhos, tudo aquilo. Beijo. Ele fez o Samba comigo, tem o quê? Ele fez o Samba comigo, acho que tem quase um ano. A gente fez o Samba lá em Colombo, ele foi me ajudar. E, pô, foi legal demais, cara. Não, é a energia daquele povo, né, cara? Ele é fera, cara. Ali tem o Fábio também, né, cara? E o Fábio falando sobre isso. O Fábio, o que que ele é? Ele é treinador? Ele é técnico? O que que ele é? O Fábio, ele joga no gol do Quarentinha e do time principal. O Fábio do violão, tô falando. Ele joga no gol do Quarentinha. O famoso Fábio Orelha. Então, mas o que... Fica bravo, né? É o Arnold, né? Só que... Mas eu achei que ele... Ah, então é jogador? É jogador. Que isso? O que você tá falando? Mas eu devia ter pedido uma foto. Sabelo, olha que legal, hein? O Eder tá passando aqui, que ele tá acompanhando os seguidores do podcast. Já passou de 200, hein, cara? Olha que legal, gente. O louco, tá aí? Maravilha. Muito, mas muito obrigado. Obrigado. Obrigado, irmão. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado. Fala pra mim, quem são as pessoas que apoiam a Família Irassema? Os patrocinadores nossos... É o Zonta ali, da Leopoldo Beusac, né? O Zonta é o quê? O Zonta é aquele... É o bar. É o bar. Cara, eu fui muito no Zonta, velho. É bom demais. Meu Deus do céu, o Zonta é uma porçãozinha lá, gente de Deus. Não, eu ouvi falar, eu ouvi falar. O hambúrguer, né? É muito bom, cara, o Zonta. Nossa, são aquelas mesões de sinuca. Jesus, não deu até vontade de lá. Eu vou lá. Ó, me segura aí. Segura que nós vamos lá. Pegar o Rodrigão, nós vamos passar lá depois. Fora o Zonta. Academia Elite, né? Do nosso... Você vai, come um X e daí já vai pra Academia Irassema. Já queima ali, já queima ali. É tudo estratégico, gente. Esse povo sabe do que tá falando. Do nosso amigo Tiago lá. Arte e Detalhe, né? Orca Barbearia. Show. Legal, hein, cara? Lemes Outcenter, que é do Davi. Ô, louco! Davi Jaron. Davi é o nosso patrocinador. Ah, esse homem é monstruoso. Logo, logo vai ser nosso aqui também, se Deus quiser. É. A distribuidora Curitiba lá, do nosso amigo Bira lá, que sempre... Que importante, hein? Nossa, agora nesse nosso evento ali, ele fez uma doação de refrigerante lá que... Sobrou pra uns cinco eventos ainda. Olha que legal, cara. É assim que funciona, né? Grande Bira. É desse jeito. Se é pra você fazer, faz bonito, né? A distribuidora qual que é a distribuidora? Distribuidora Curitiba. Onde que ela fica? Ali no Capão do Embuio. No Capão do Embuio. Sabe a interesse dele? Pertinho do que lá, pra gente? O pessoal que tá assistindo nós conhece Capão do Embuio. Benedito Conceição, quase esquina com a Paulo Kisula ali. Aí, ó. Certinho, gente. Isso aí. Antigo Faride. Antigo Faride. Veja suas bebidas lá, gente. A família Aracema agradece. Muito legal. E a Nostalgia Fogos e Pipas. Sempre fazendo a doação de fogos ali pros nossos jogos ali. Fumaças, né? Olha, é bastante. Aqui também é na Leopoldo Belzac. Também é na Leopoldo. Mas, assim, o nome, adorei o nome da lógica. É Nostalgia porque, né? A gente já relembra aquilo tudo de antigamente. Perfeito. Bom demais. Vamos fazer o seguinte. Quanto tempo nós temos lá? Ah, pagodinho. Tô cego? Ah, não. Tem o celular. Quero saber. São 19 horas e 45. Não, tem tempo. Tem tempo. 19 horas e 45. A gente falou sobre o time feminino? O time feminino, cara, foi uma... A gente iniciou com ele, com o Guará, um amigo nosso que veio de Guarapuava pra cá. Como é que é o nome dele? Valdemar. 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 É, só que a gente chamava de Guará porque ele veio de Guarapuava e jogava no Guarantim. Ah, Guará de Guarapuava. Dessa vez funciona o Guará de Guarapuava. Não é que nem o Pernambuco que não tem nada a ver. E lá em Guarapuava ele já treinava um time de futset. E aqui ele veio e iniciou o treinamento e começamos. Só que os campeonatos femininos em Curitiba são muito fortes. Mas daí segura um pouquinho. E aí as meninas? Logo de cara já teve um... Ah, não, vamos fazer um time de meninas? Pá. Na realidade, não. Fomos na Rua da Cidadania, lá do Capão Nembuia. No Cajuru ali, que a gente fez com o Capão Nembuia. E tinha um time lá. E daí pegamos as meninas, juntamente com o Guará, e foi treinando e ficou com elas. Só que os campeonatos são muito fortes, os campeonatos. Aí, e tinha um outro time no Capão Nembuia, feminino. Muito forte, você diz o quê? Na competição? Muito bom. No nível? No nível. Isso, muito nível. O nível alto. Ah, que isso, rapaz. E daí o Rafael, era técnico, no juntamento com a esposa dele, eles são donos do Fênix, que é o time de futebol do bairro também. É o outro Fênix? Ou é o mesmo Fênix? Será que é o do Jardim Cláudio? Não, não. É o Fênix do Capão Nembuia, feminino. Ah, legal. Ah, sim. Esse do Fênix do Jardim Cláudio, nós vamos enfrentar eles, acho que, na Copa Rolanda Bola. Olha que legal, hein, cara? Aí, Buiu. Aliás, o Buiu vem pra cá também, viu? Até marcado uma data. Ah, não é? Já tá marcado a data. Eu não lembro mais a data agora, porque eu não sou eu que cuida dessa parte. É. Eu também não lembro. Ninguém nem eu cuida de nada. Meu Deus do céu. Mas o Buiu tá marcado, né, Buiu? O Buiu tá curtindo a gente aí, cara. Buiu, pode ficar tranquilo, irmão. Nem que você venha no meu lugar, mano. Vai vir. Depois eu vejo aqui no ato que data que a gente passou e vai sim. E aí, como é que foi? E daí fomos atrás dessa parceria, juntamente ali com o Rafael, com a Lola. Ele aceitou. Praticamente deixou de lado o time dele. Agradecer ele em público mais uma vez, porque abraçou a família Irassema ali e trouxe as atletas dele do Fênix. E aí a gente despontou bem mais do que antes que a gente tinha mais um pessoal da comunidade. Hoje o time tá, cara, é forte demais. É melhor você ver o jogo do feminino do que o do masculino, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Não fizemos o teste ainda de colocar o masculino pra jogar contra elas pra ver. Mas eu acredito que vai acabar com o masculino. Vai levar uma surra. Mas as mulheres jogam mesmo, então? Jogam, jogam. Você vê a pancada, né, cara? É verdade. Isso a mulherada manda mesmo. Deixa eu mandar um forte abraço. Sabe quem que tá mandando um alô pra nós aqui, ó? É o Jonathan. O Jonathan que cuida das nossas redes sociais. O grande Jonathan. Faça diferença com a sua empresa. Olha só. Consultoria de marketing, publicidade e propaganda. Nossa estrutura atende pessoas físicas e jurídicas. Contamos com profissionais... Como é que chama? Segmentados. Usou uma palavra difícil. Tentava me testando, né? Cai. Errei, com certeza. Para lhe atender. Esse é o Jonathan. Entre em contato aí com o telefone 9... É o 41, né? 9-9-8-4-1-6-6-5-2. Ou nas redes sociais... Como é que é? Agência MID. M-I-D-4. Beleza? Agência MID. Tá bom? Só você procurar lá o pessoal. Agora deixa eu falar do fora aqui. Essa parte. Eu vou falar pra vocês aqui. O profissional dele. Eu vou falar pessoalmente. Jonathan, eu quero agradecer primeiramente a Deus, velho. Por ter colocado você no meu caminho, meu irmão. A gente tá fechando uma parceria maravilhosa, cara. Você não sabe o quanto você ajudou eu e o Edson Pagodinho? Por causa que a nossa correria, a nossa vida é muito doida. No dia da nossa estreia, eu ainda não tinha conseguido fazer o nosso Instagram, cara. É verdade. E o cara me socorreu, irmão. Sabe quando se grita pro cara... Eu falei Pagodinho. Falei Pagodinho desesperado. O cara rodando noites. E aquela doideira toda. Sobrou pouco tempo. Eu falei, Jesus, amado. Gritei pra ele. Falei, vamos dele. Falei, ô cara, o que você precisar dali? O cara montou tudo. E nós indo pra uma reunião, né? É verdade, sim. Nós indo pra uma reunião no carro aqui. Eu fiquei louco, ele mandando pra mim. Eu falando, é isso mesmo, cara. E nisso eu já tinha criado em cinco. E tudo de errado, cara. Nossa senhora, que loucura, cara. E esse homem consertou tudo pra nós e tá lá. Arroba, podcast, sai dele. Jonathan, tamo junto. Precisando de mim, estou à disposição. É um baita no profissional, hein? Baita no profissional. Ó, tem um casal curtindo a gente aqui. Casal não. A Maria e a Pathy. Mãe e filha da Priscila Sarraf. Tá curtindo a gente. Grande beijo pra vocês. E obrigado pelo carinho da audiência. Obrigado. Dá pra ter um beijo lá. Fora o time das meninas, qual que é o outro time que nós vamos falar agora? Porque eu acho que vai ficar time pra trás, hein? Pra vocês poderem voltar e a gente conversar mais ainda. Fechando é o... Eita, coisa boa. Paramos do A, B, quarentinho, feminino. E o Futset agora, masculino. Ah, não, vai ficar aí. Que legal, vai dar tempo. É o Futset masculino que voltou agora. Por que que é o Futset? Pra mim, que sou leigo... Não, quer dizer, eu vou fingir que eu não entendo sobre a opção do futebol. Explique pro pessoal que não sabe o que é o... O Futset é o gramado sintético, né? Ah, mas é aquele que tem aquela borrachinha que é o pneu ali. Isso aí. Viu como eu entendo? Quando você chega em casa, aquilo lá faz uma... Cara, o ideal é você passar antes, pegue um pouco daquilo, guarde no bolso. É. E aí vai pra onde você vai. Depois, quando você voltar, você chega derrubando aquilo no bolso. É. Show de bola. Nunca fiz. Tô falando que um time contato. Esse é o time. Esse é o time 17. Esse, na verdade, antes da pandemia, a gente tava com ele, a gente ficou... Esse é o nosso time, ficou 20 jogos invictos, né? Pô, louco. 20 jogos invictos. Tava muito forte. Aprenda, pagote. Mas não ficou igual o time do pagotinho. Não, mas porque ele não tava jogando, né? Não tava jogando aí. Mas jogou, né? No primeiro já foi. Ficou 20 jogos invictos, daí deu a pandemia, o time parou, né? Na pandemia, daí tudo parou? Parou. Tudo parou. Não tinha jogo, não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha ação social também, não tinha nada, né? Não tinha nada. Não tinha que fazer nada. E muito por causa dessa situação da associação, né, cara? Não tinha como a gente... E quem marca jogo é o Mir. Marcar jogo, sendo que, imaginou, alguém pega a doença, morre... Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Uma responsabilidade muito grande. Uma responsabilidade muito grande. Então não tinha como marcar. E nessa questão, já falando, aproveitando, falando dessa questão da associação, hoje você é o presidente? Hoje eu sou o presidente da associação e do futebol, né? É que na realidade a gente tem o futebol como uma ação social. Aham. E tá totalmente legalizada? Tudo certinho? Tá tudo no papel? Tá tudo 10? Tá tudo no papel, totalmente legalizada. Demos abertura no CNPJ, ainda não saiu, mas temos tudo no papel. Tudo isso vai abrir muitas portas depois. Tudo, com certeza. Por isso que eu digo pra você, mais uma vez, pra você empresário que está nos assistindo aqui, por favor, dá uma olhadinha ali, dá uma olhadinha. Vai, dá uma passadinha no Capão da Embuia, vai ver o trabalho que esses meninos estão fazendo, segue nas redes sociais. Pra gente poder finalizar e fechar, fala pra mim onde que acha Família Iracima. Gente, ficou muito assunto pra trás, mas vocês viram o que a gente tem, ou esse espaço que tem aqui. Tem até, inclusive, uma novidade ali que o Eder tá falando, o Sadele. Fala. Tão te cortando. Fala. Tá vindo aí uma escolinha pras crianças, né? Ah, é? Olha que legal. Então fala disso, fala disso. Vai dar tempo. Estamos tentando procurar parcerias, porque pra criançada ali, a intenção nossa é fazer um contraturno escolar. Então precisamos de parceria ali, juntamente com o campo, que seja mais próximo. Sim, que fique legal. Deslocamento, essas situações. Mas tem uma coisa que não é somente o futebol, que o Almir, juntamente com o Eder ali, que é o pastor, eles têm a situação de jiu-jitsu. O Almir dá aula, o Almir dá aula pras crianças ali, também é um projeto bem bacana, que é juntamente com o pastor Eder lá na igreja ali na quadrangular aqui de Pinhais. Tá vendo isso, hein? Ficou muita coisa pra trás. Vamos fechar aqui um compromisso entre nós, na nossa amizade. Vamos passar agora, esse final de mês que tá agendado, a gente, pro mês que vem, a gente organiza pra vocês voltarem. A gente vai fazer uma segunda parte. O que vocês acham? Segunda parte da Família Irassema aqui com a gente nesse bate-papo. Vocês gostaram? Deixa o comentário ali. Segue a gente lá no arroba podcast saideira. Manda beijo e manda abraço pra todo mundo e fala como é que acha o pessoal da Família Irassema lá no Instagram. Família Irassema no Instagram é arroba Família Irassema mesmo. E no Facebook é Associação Esportiva Família Irassema. Show de bola. Toca aqui. Obrigado, meu irmão. Obrigado pela visita mesmo. Foi uma honra e tá combinado, viu? Vai ter uma segunda parte pra nós aí. Almir? Combinadaço. Olha, eu fiquei no pastel aqui. Domingo se encontramos lá no Samba dos Suburbanos. Com certeza, né, cara? O bicho vai pegar. É nóis. Pessoal, ó, por hoje é só, tá bom? Mas sabadão, a partir das 19 horas, nós temos um encontro marcado nas ondas da Rádio Pinhais FM. Como é que é a frequência? 87.9, né? 87.9. Isso mesmo. Você ia falar 98,3 que era antigamente. O aplicativo. Acessa pinhaisfm.com.br. Obrigado, gente, pelo carinho da audiência. Tamo junto. Família Samba, muito obrigado. Ao Davi, ao pessoal que... Tudo, tudo, tudo. Ó, a gente... Eu vou falar a verdade pra vocês. Isso aqui não é nada combinado, né, Almir? A gente conversou sobre isso. Não tem roteiro, não tem script, não tem nada. Por isso que a gente vai conversando, trocando ideia e vai indo aí. E por isso que fica metade dos assuntos pros meninos voltarem depois. Tá bom? Pra gente conversar mais. Pastor, forte abraço também. Toda essa galera que tá acompanhando aí, que Deus abençoe vocês. Mas em especial, meu abraço hoje vai para o Rodrigo. Rodrigo. Alô, Rodrigão. Esse daqui é o monstro. É verdade. Matheus Saderi. Beijo, pai te ama. Galera, o seguinte, mas vale sorrir pra vida, que isso será pra morte. Beijo, beijo, beijo. Tchau. A gente se encontra quando? Quando? Quarta-feira. Vai, 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 vai. É nóis. Tchau, tchau